Então, passando aqui para o próximo aspecto de comparação, a gente tem aí o construtor de menu. E eu vou estar falando aqui primeiro como é que funciona o construtor de menu dentro do Gantry 5. E o construtor de menu veio aí para estender os itens de menu. Em vez de você colocar somente links, agora você consegue colocar módulos. E no caso do Gantry 5, além dos módulos, você também consegue colocar os páticos. Então, a gente vem aqui, a gente vai vir aqui na opção menu, que ele tem um local específico para a gente trabalhar com a construção de menu. Então, a gente abrindo aqui a área de construção, a gente tem aqui, basicamente, três partes. A gente tem aqui a parte onde você consegue selecionar qual é o grupo de menu que você quer trabalhar. O grupo de menu dos menus nativos do Juna. E a gente tem aqui as duas opções, se você deseja inserir um módulo ou um particle. E a gente tem aqui os itens de menu. Esses itens ele puxa direto do sistema de menu do Juna. Então, selecionou aqui, ele puxa automaticamente os itens de menu referentes àquele grupo. Tá, e como é que funciona isso? É muito simples. Vou dar um exemplo aqui bem simples para a utilização desse construtor de menu. Vamos supor que você quer um campo de busca do lado do seu último item de menu. Por exemplo, aqui do lado do styles. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em módulos, vai arrastar. Você vai escolher que você pode... Aí, aqui no gate 5, você pode pesquisar. Ele te dá a opção de todos os módulos aqui. Você pode pesquisar o módulo que você quer. Aí, no caso aqui, eu quero search. O search não está mapeado. O que eu vou fazer? Eu vou lá criar um módulo de search e já volto. Beleza, eu criei o módulo. E ele aparece para mim aqui, ó. Pesquisa. Então, eu seleciono e venho aqui em select. Aí, ele me dá algumas opções. Eu posso atribuir uma classe diretamente para esse item. Que ele vai virar um item de menu. Esse módulo vai virar um item de menu. Então, aqui eu vou aplicar. E aqui eu posso ordenar. Posso colocar na ordem que eu quiser. Lembrando que essa alteração, ela não influencia lá na ordem de menus do Juna. Do sistema do Juna. Ela vale somente para esse consultor de menu. Então, eu coloquei no último aqui e vou salvar. Então, como resultado, a gente vai ter uma pesquisa do lado do menu. Certo? Beleza. A gente pode colocar itens de menu. Basta a gente clicar no item que você quer. Um subnível, na verdade. Então, ele vai te dar uma outra área. Onde você pode puxar também um módulo ou um particle. No caso, eu vou colocar um particle. Aí, ele me dá aqui, abre a janela para eu escolher qual particle eu quero colocar aqui. Vou selecionar esse data. Aí, quando você vai para frente, ele vem o painel com as configurações dessa data. Onde você pode colocar uma classe. Se esse particle tiver outras opções, ele vai aparecer aqui na aba Block. Ou na aba Particles. Qualquer uma das duas, pode ser que apareça mais opções. Aí, vai depender do particle. Então, eu vou aplicar e salvar. Eu consigo esse resultado. Então, ele me dá um submenu do meu menu principal. Certo? E você também pode criar colunas. Clicando esse botãozinho de mais. Você pode clicar quantas colunas você quiser. Onde ele vai abrir uma nova área. Para você colocar mais conteúdos. Qualquer momento, você pode vir aqui e alterar as configurações. Clicando nesse ícone de engrenagem. Ok? E também, você consegue controlar o tamanho das colunas que vão ser colocadas aqui. Simplesmente clicando e arrastando. E também, o posicionamento. Você pode arrastar de um lado para o outro. Fazendo a ordenação que você quiser. A única limitação que ele tem, é que você não consegue criar mais linhas. Então, você só consegue criar colunas em um nível. Ou seja, eu posso criar mais linhas. Uma de baixo da outra. Uma coluna de baixo da outra. Mas eu não consigo, por exemplo, ter duas colunas. E uma linha ocupando 100% aqui abaixo. Ok? Então, esse é o consultor de menu do Ganttry 5. No Helix 3, funciona totalmente diferente. No Helix 3, para você criar o consultor de menu. Ele não tem uma área específica lá no template. No framework. Ele tem somente aqui. Ele tem uma aba aqui do menu. Que você define algumas opções de forma global. Você seleciona o menu que você vai querer que... Que trabalhe, que funcione esse consultor. E você define aqui o tipo. Se esse consultor vai valer tanto para o... Tanto para o... Mega Menu, que é o menu comum. Ou Off Canvas, que é o menu para mobile. Então, para você fazer a construção do menu. Você precisa vir aqui nos menus do Duma. No gerenciamento de menu. Selecionar um item específico. Se for eu quero trabalhar dentro do home. E aí você vai perceber que vai ter uma aba. Chamada Helix Mega Menu Options. E aqui vai ter a área onde você vai conseguir construir o seu menu dentro desse item. Dessa forma, é um pouco mais limitado que o Gantt 5. Por exemplo, você já não consegue criar, por exemplo, um conteúdo diretamente nos itens pais. Aqui vai ser sempre nos sub-itens. Nos itens filhos. E ele também funciona da mesma forma. No gantt 5. Você tem os módulos aqui. Na parte de lado. Do lado. Aqui você clica. E arrasta para essa área. O módulo que você queira que apareça nesse sub-item. E ele tem uma coisa diferente do Gantt 5. Que você consegue escolher uma pré-definição. De layout. Se eu quiser colocar esse tipo de layout. Montar um sub-menu com esse layout. Então ele vai fazer esse esquema. Onde vai dar essas áreas para mim colocar os meus módulos. Então eu consigo, no final, obter esse resultado. Dessa estrutura. Com essa estrutura. E tem aqui algumas opções. Que é as opções de tamanho. E o alinhamento. Dos conteúdos. Dentro dessas áreas. De layout. Do construtor. A limitação também. Uma outra limitação também é essa questão. Você tem somente alguns layouts predefinidos. Você não consegue criar qualquer tipo. De layout. Como você consegue no Gantt. Em contrapartida. Você tem aqui um estilo de layout. Que o Gantt não consegue fazer. Seria esse aqui por exemplo. Que é justamente esse que eu selecionei aqui. Ou esse aqui. Por exemplo. Eu quero duas colunas. E uma linha. Totalmente. 100% embaixo. No Gantt 5. Você conseguiria somente as colunas. Você não consegue. Trabalhar com linhas. Então tem essa limitação no Gantt 5. Onde aqui no Helix 3. Você consegue fazer essa adaptação. E também da mesma forma. Você consegue estar alinhando. Mudando de posição. Os conteúdos. Enfim. Ok. Agora a gente vai passar para o outro aspecto. De comparativo. Que é o sistema. De layouts. .